Salve nerds, galera! No vídeo de hoje, One Piece, mangá, capítulo 1125, intitulado No que consiste a morte? A pergunta que abre esse capítulo. Que interessante, inclusive. Deve ter coisa do Vegapunk aí. Vamos por partes, tá? Lembrando que eu tô doente, tô com a voz um pouco zoada aqui. Eu vou ficar um tempinho aí sem fazer vídeo, inclusive. Deve tá aí na aba comunidade, a explicação aí, quando eu já tiver postado esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Mas praticamente eu vou ficar essa semana inteira aí sem falar nada. Inclusive o vídeo de segunda, que é detalhes desse capítulo aqui, não vou poder trazer, tá? Vou ter que deixar pra outro momento, tá? Talvez eu faça uma live, alguma coisa assim, beleza? Então fiquem atentos aí, porque quando eu voltar, a gente vai repor algumas coisas aí, praticamente ao vivo mesmo, tá? Então vamos lá. Ajudem o canal como puderem. Lembrando que eu não posto aqui as imagens, tá? Porque estão direito autoral, mas eu vou deixar o link aí na descrição. Você abre o mangá numa aba paralela, vem acompanhando a leitura junto comigo na íntegra, tá? E ajudem o canal aí como puderem, seja dando like, se inscrevendo, seja ajudando financeiramente com LivePix, funciona, tá? Tá funcionando aí o QR Code. Tem aí o mural de membros também, você acaba aparecendo aí durante todo o vídeo. E também temos aí a Shopee, comprando qualquer produto na Shopee pelo link que você acaba ajudando o canal, beleza? Muito obrigado e vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Vamos lá, a gente começa aqui então com Yamato aqui na historinha, né? De capa, pergaminho de Yamato, a cria do demônio, representante suplente da colheita do ouro, né? Volume 13, reconstrução do castelo de Odem. Olha, eles vão reconstruir, que legal. O mestre carpinteiro Minamoto está desaparecido. Ah, o maluco lá que o Frank tava trabalhando pra ele, né? E tem um outro Minamoto que é fora de Wano, né? Será que eles vão se reencontrar aqui? Será que o maluco que tá fora vai voltar? Seria interessante ter os dois aí, né? Pois é. Aí vamos continuar aqui, a frase que abre o capítulo é os marinheiros restantes. E aí nós temos aqui alguém falando pelo rádio, né? Depois de carregados, os serafins devem ser colocados no barco. Já os PX-3 e Cia Beast Weapons, aí corta. A gente vê alguém falando aqui, lá mesmo em Egghead. Ah, Robiluce-san, Caco-san. Ah, cadê a Stussy-san, né? Alguém da CP aqui, da Cypher-Pol. E aí o Robiluce, eu matei. Secão aqui, né? E a cara do Caco, ó. A cara do Caco. Que? Alguém comenta aqui. Ah, não é possível, cara. A Stussy também foi... Pô, ela morreu em off? Não é possível. Caramba. Aí a gente vê aqui alguém falando. Conseguimos cumprir nossos objetivos aqui. Ah, é o Saturno. Beleza. Mostrou depois. York, Punk Records e a Central de Energia. Com isso podemos conseguir a Motor Flame. Por enquanto, isso é o bastante. Entretanto, e aí a gente vê aqui os vice-almirantes aqui, né? Falando. É, o Rednick aqui comenta. É, pedimos desculpas. Aí esse grande aqui, acho que é o Tossa, né? Mesmo fazendo um Buster Call com nove vice-almirantes, nós falhamos. O Tossa comenta também. E aí quem tá aqui no meio? Eu não sei quem tá no meio ali. Acho que é o Doberman. Acho que é isso, né? E o Luffy do Chapéu de Palha escapou junto com o Jorboni. E aí acho que o Urban aqui comenta. Vamos direto para Elbath para capturar eles, né? Os caras queriam continuar a treta, né? E aí o Saturno. Dá um tempinho. Esqueçam Elbath por enquanto. Falando em falhas, a transmissão de Vegapunk foi um grande fracasso. Foi além da minha imaginação. Não deu para parar a transmissão. E quem ajudou na fuga dos piratas foi justamente o Gigante de Ferro, né? Ele comenta aqui. E aí o pessoal, todo mundo vendo, vai aparecendo aqui todo mundo na janelinha, né? Alguns caras aqui. É o Round, o Tossa, Bluegrass e o Rednick aqui, né? Aí nós temos aqui um flashback de 200 anos atrás. É isso mesmo? Caralho! Cerca de 200 anos atrás. Mas mandaram a gente dar um fim nessa coisa, seu Saturno. Alguém falando com ele aqui. E aí o Saturno responde. Vou acobertar se alguém descobrir. Continuem a pesquisa. O quê? O pessoal aqui perguntando. E aí o Saturno. Ele é o futuro. Imaginem esse robô sendo usado um dia para fins militares. Não, não é possível. Ele... O robô também é culpa do Saturno? É isso que eu estou vendo aqui. E o Saturno realmente muito velho, né? Como realmente a gente estava, né? Questionando. Agradecemos muito os cientistas aí comentando. Também queremos ver o que dá para fazer com ele. Nossa, Saturno! O que você fez? What have you done? Meu Deus! Caralho! Eu nem posso gritar aqui, mas olha... Enfim. E aí o Saturno continua comentando aqui, né? Agora em pensamento. Ele ficou sem se mexer por 200 anos. Ficou claro que ele agiu para proteger Luffy do chapéu de palha, né? Ok. Mas isso não responde a outra pergunta, né? Por que ele se ativou naquela época, 200 anos atrás, né? E aí a gente vê aqui o... Doberman, né? Comentando aqui. São Saturno. Como soldado a serviço do governo, gostaria de perguntar se foi um grande fracasso. Seria correto dizer que aquilo que Vegapunk falou era verdade? E aí o Saturno faz cara de pouquíssimos amigos aqui. O Doberman percebeu tarde demais que falou merda. Idiota! Blau! Tomou um tiro de hack na cabeça, igual como ele estava fazendo antes lá, né? Meu amigo! Doberman foi de base. Atravessou a parede do barco, inclusive, aqui, né? E aí o Guilhotini aqui comenta... Vice-almirante Doberman gritando aqui... Vai acordar os paramédicos! Vice-almirante! Beleza, o pessoal foi acudir aí o Doberman. É irás poético, inclusive, ele tomar um tiro aqui no final do Gurusei, né? Mas, enfim, se eu puder, depois eu falo sobre o porquê aí no vídeo de detalhes. Dentro do Labo Phase, né? A gente vai aqui pra York. Moco Moco? Como assim? Onomatopeia? Acho que é uma onomatopeia. Mas o quê? Nuvens de ilha? A York tá falando aqui? Merda! As nuvens de ilha estão crescendo. E aí... As nuvens estão fora de controle, né? Lá onde estava o Edson, né? Que controla ali a parte das nuvens, né? É coisa do Edson. Ela tá mirando aqui com a armadela, esnaipando, né? Ele devia ter morrido em Fabio Phase. Olha só, ele também ficou oculto. Olha! E aí o Edson do meio da escuridão. Ah, então você percebeu? E aí ela dá um tirambaço aqui, né? Blau! Nossa! Explodiu a parte de trás ali do ovão ali de Egghead. Caraca, velho! Nossa! E aí ela olha pra cima. Droga! Ele me enganou, né? Depois de uma pausa, ela comenta essa. Tá bom. E aí... Ooooooo! Isso aqui não tava nos planos. Tava? Caraca! A parte de cima de Egghead, que é a parte onde fica literalmente a Punk Records ali, né? A parte de cima do ovo. Tá voando! Nossa, o Edson fez tantas nuvens! Caraca, velho! Que levantou o negócio! E a York acho que quebrou a divisa ali, né? Que tinha com a parte de baixo. Caraca! A Punk Records está indo pra cima! Hum... Isso deu ruim! Isso deu ruim! Mari Joa! A Terra Sagrada! A gente vai aqui pra Mari Joa! Vamos lá! O que está acontecendo? O que Vegapunk disse era verdade? Onde a Caíno foi? Quem tá lidando com a situação de Kuma, né? Ok! E aí um... Como é que fala? Um Teniobito, né? O Dragão Celestial que comenta... Mesmo se o mundo afundar no oceano, a Terra Sagrada não vai ser afetada, né? Ele comenta aqui. Chateado, né? Tá boladão aí. Aí nós temos aqui o... Um outro cara, né? Não tem mais comida, né? Tá revoltado aqui. Outro Teniobito aqui. Ei, cozinheiro. Eu fui claro quando disse que queria filé, né? Isso aqui é peixe. E aí o cozinheiro aqui... Minhas desculpas, Vossa Majestade. O estoque de comida acabou. E acho que o Teniobito não quis saber, né? Puxou, resolve ali. Eu nunca tinha passado por uma humilhação tão grande, né? Blau! Caraca, velho! Nossa! E aí tem outros Teniobitos aqui falando, né? É verdade. Não tem comida o suficiente. Beleza. Aí tem outros aqui. Ontem mesmo eu deixei de comer uma refeição e um lanche. Ah, coitado. Desgraça. Que absurdo! A gente tá comendo como se fosse prisioneiro. Caraca, velho! Desse jeito a gente vai morrer de fome. Oh, nossa! Tão muitos reféns ali, né? Os responsáveis por isso devem ser executados, né? As classes mais baixas devem ser punidas. Isso é resultado da negligência e falha na administração, né? Ok. E aí a gente vê aqui Mari Joa. Terra Sagrada. Sala das Autoridades. Ei, o que você está fazendo aqui, Garling? Os Gurusei perguntando aí. Ó, o Garling tá todo pomposo. Ele tá vestido tipo um Gurusei mesmo, né? Boladão. Só a capinha que é diferente e o cabelão bizarro dele, né? Eu acabei de receber uma ordem para me apresentar. Olha só. De quem? O que aconteceu? Top é uma pergunta. O Shefferd aqui acaba falando também. Que escolha estranha de palavras, Garling? E aí o Marcos Maros. Você não tem educação? E aí o Itambarão. Hum. Bolado aí com a situação, né? Aí o Garling vai tirando o óculos dele aqui e vai comentando. A partir de agora, Vegapunk York vai responder diretamente para mim. Agora eu sou o deus guerreiro da ciência e da defesa? Ih, rapaz. Rolou uma demissão aí, hein? O Marcos Maros. Não pode ser. Caraca, velho. E aí o Garling acho que continua aqui. O estado do mundo é caótico. Vamos passar por um período de instabilidade sem precedentes. Vamos fazer desse mundo um lugar melhor, meus colegas anciões. Caraca. E aí ele sentou todo pomposo ali na cadeira, né? Que era do Saturno, né? Deus guerreiro da ciência e da defesa. Figarland Garling. Gurosei. Meu amigo. Bom, se ele está aqui, alguém tem que estar fora, né? Egghead, Ilha do Futuro. São Saturno. São Saturno. O que está acontecendo? E aí vários gritos aqui. Nossa. Saturno está definhando. O que aconteceu? Está tipo engasgado. E estão saindo várias fumaças aqui em volta dele. Equipe médica. Rápido. São Saturno. Caraca. E aí a Doll. O que é isso? O que é isso, né? Caramba. Aí o Urban aqui. Que droga. Tem alguma coisa acontecendo com a maior autoridade do mundo, né? E aí acho que é o Round aqui. É alguma doença, senhor? Do que você precisa, São Saturno? E o cara está só engasgando ali. Nossa. A cara dele. Ele está, tipo, mais velho, parece. O que é isso? E aí... Acho que em pensamento ele comenta. Não pode ser. Eu... E aí o pessoal fica todo mundo espantado, horrorizado com a cena aqui. A gente vê o Red Nick aqui. O que? Né? Questionando aqui. E aí em pensamento o Saturno está falando com o Imo. Imo Samar. I... E aí o Imo. Saturno. Por que você deixou o Joy Boy fugir? E aí o Saturno. Tenha piedade. Ele é muito difícil de capturar. Imo Samar. Bah! Tem uma explosão de hack igual do robôzão, hein? Olha só. Tem uma explosão de energia aqui. Os vice-almirantes foram tudo jogados para longe de novo, né? Caraca. E onde estava o Saturno? Só ficou osso. Meu amigo. Brabo, hein? Brabo, hein? E aí o tosso aqui. Ossos? Nossa, cara. Que doideira. É. Alguém perdeu o emprego. E não ficou muito legal, não, hein? Não está morando de aluguel, não. Não está nem morando, na verdade. Caraca. Olha! A galera do Vegapunk aqui, ó. Caraca. O Chaka aqui comentando. Não conseguimos levar Labophase. Beleza. Aí a Atlas comenta aqui. Droga, se York não tivesse impedido, né? Olha aqui o Pitágoras aqui. As ondas cerebrais podem chegar aqui de qualquer lugar. York também pode conseguir acesso. E aí o Edson. Eu entendo, mas acho que é melhor do que dar o controle total pra ela. Olha só! O mundo vai precisar desse cérebro brilhante. Até o dia que as pessoas possam usar. Vamos proteger ele, né? E aí o Chaka. Vai levar 500 anos. Você tem certeza de que essas nuvens de ilha são do tipo flutuante, né? Você não errou lá na disposição, né? E aí o Edson. Com certeza, as pessoas acham que Vegapunk morreu. Então a gente pode viajar com liberdade pelo mundo sem se preocupar. Mano. Que louco. Realmente. Eles estão vivos, como a Lilith falou, né? Mas... O Pitágoras pergunta aqui. Como não temos financiamento e materiais, não vamos conseguir inventar nada, né? E aí... Acho que o Edson aqui comenta. É aí que o nosso grande amigo vai ajudar. E aí a gente vê aqui... Nossa! Como é que eles criaram uma nova versão deles? Nossa! Que loucura, bicho! Tipo, a cabeça do Edson. O braço da Atlas. O corpo do Chaka. E o outro braço ali é do Pitágoras. Que bizarro! Como ficou? O Edson perguntou. A Atlas aqui. Bem esquisito. Tá mesmo. E aí o Chaka. Tá com inveja das minhas proporções corporais? Não, idiota! Caramba! Sacanagem. Como é que eu falo essa parte final aí? Aí a Atlas comenta. Vamos jogar fora as peças da York, né? E aí acho que o Edson aqui comenta. Ah, certo. Elas iam deixar uma impressão ruim, né? Nossa, é verdade, né? Eles têm partes sobressalentes que eles podem substituir, né? Então... Basicamente eles se remontaram de novo. Em um ser só. Que coisa bizarra. Caraca, velho. Essa cena da York ali como se fosse um manequim, né? Ali do lado é meio bizarro também. E aí o Edson. Alô? O Aetheria? Aqui é Vegapunk. E aí... Nossa, o Aetheria é o pessoal que tava vendo também lá a transmissão, né? Ouvindo a transmissão no caso, né? Que? Do que você precisa? Você deve estar morto, seu idiota. Nossa, velho. Que loucura. Caraca, isso foi muito bizarro. Nossa. Caramba. Pior que minha garganta tá pegando aqui. Acho que não vai dar pra mim não, velho. Mas enfim. Reino de Kamabaka, né? Vamos lá pra Kamabaka agora. Ah, querida. É muito ruim. O que vai acontecer? A gente vai morrer? Não quero morrer. Eu vou viver. Vou nadar. O pessoal tá meio em pânico aqui, né? Lá em Kamabaka por causa da transmissão do Vegapunk aí, né? Aí tem a Koala aqui escrevendo alguma coisa. Que uma grande guerra... Ah, eu vou acelerar ela falando na última parte aqui, né? Na verdade, ninguém sabia que uma grande guerra tinha acontecido no século perdido. E que tinham usado armas ancestrais para afundar o mundo 200 metros no oceano. Beleza. Então, quem conseguir o One Piece e se tornar o rei dos piratas vai controlar esse poder novo, né? E aí, Abelobet. A gente não precisa esperar isso acontecer, né? O mundo vai afundar no oceano, né? E aí o Sabo aqui completa o raciocínio e o motivo de os Tenelbitos viverem em cima da Headline. O lugar mais alto do mundo. E aí tem aqui o Ivankov completando mais ainda com informação. Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf, Bourbon Wolf. Era tudo ponte igual aquela Tequila Wolf lá que a gente viu antes. Por 700 anos usaram escravos para construir essas estruturas gigantescas. Nossa. E aí o cara azul também continua completando aqui o raciocínio. Hã? Tudo está começando a fazer sentido, né? E aí o Lindbergh. Então aquilo que estavam falando antes... E o Morley. Ai, não. Caraca. E o Dragon aqui, agora para fechar, né? Vegapunk. Quem acreditou nas declarações que você arriscou a vida para fazer, pode não se preparar pacificamente. A gente precisa resolver isso logo. Ou então, vamos viver em um mundo em que as pessoas vão precisar brigar pelos acessos... Pelo acesso aos locais seguros, né? Nossa. E aí a frase que termina é o amanhecer de uma agitação dramática. Termina aqui então o capítulo 1125 de One Piece com esses ganchos poderosos aqui nesse capítulo. Muito interessante, viu? Mas é isso. Vou finalizar por aqui. Minha garganta já deu o que tinha que dar. Comentem aí. Os comentários são de vocês. Se inscrevam. Compartilhem. Taverna do Bacon. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri